Olá, meus amores! Como vocês estão? Eu estou ótima e feliz por mais um dia estar aqui. E hoje, hum, eu estou muito feliz porque hoje a gente tem participação especial da pequena Laís. Vamos dar logo um bom dia a ela. Bom dia, Laís! Bom dia! Olá, Laís! Qual é o nome da tua escola? Escola Municipal Engenheira Edinaldo Miranda. Olha aí como ela é esperta! Beijo para todos os funcionários, todos os estudantes da Escola Engenheiro Edinaldo Miranda. Olha aí! E qual é o nome da tua professora? Lúcia. Lúcia! Então, um beijo para a Lúcia e para todas as crianças, né? E para os teus coleguinhas? Um beijo para os coleguinhas? Olha aí! Hoje, a gente vai aqui aprender escrevendo uma quadrinha, né? A gente, para escrever, não precisa estar com lápis e caderno sempre, todos os dias. E hoje a gente vai fazer isso aqui. Né, professora Josiane, que está aqui também comigo todos os dias? Todos os dias! É isso mesmo! Quero mandar um beijo também para a escola. Inclusive, eu trabalhei nessa escola, tá? Engenheiro Edinaldo Miranda. Então, chega para todo mundo que faz parte dela. Olha aí! Está vendo? Professora Josiane fez história na Escola Engenheiro Edinaldo Miranda. Eu só quero dizer, Paulo, aqui, hoje, comigo, a professora Iris Diana, né? Vamos aprender a escrever com a ajuda da Caixa de Descoberta. A ajuda da U de Descoberta. O que será que tem aqui? Daqui a pouco, Laís vai descobrir vocês aí em casa também, né? Quero agradecer a Kézia, nosso intérprete de livros, que está aqui no cantinho, ó. Torna nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. Muito obrigada, Kézia. E, pergunta a você, já separou seu material? Ainda não? Corre que dá tempo. Pega aí lápis, caderno, borracha, porque sempre a gente escreve uma palavrinha, né, professora Josiane? Isso! Então, ó, hoje o nosso material é aqui o baú e o papo a nome, mas o seu pode ser o caderno, lápis e a borracha, né? E o que aprenderemos hoje? Ler a quadrinha, explorar a ordem da quadrinha no texto fatiado e reescrever a quadrinha aqui, organizando todinha, só com o texto fatiado, viu, professora Josiane? Viu, Laís? Vamos lá. Olha a quadrinha que a gente escolheu. Vamos ler comigo? Você me mandou cantar, pensando que não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre e todo dia. Eita, que voz linda! Tá vendo? Que leitura linda! Vamos de novo? Vou junto com você, tá certo agora? Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre e todo dia. Menina, eu me atrapalhei lá e segurou, não foi, professora Josiane? Isso mesmo! Arrasou! Olha aí, tá vendo? Como eu sempre digo, você arrasa! Sem você, não existiria o Educa Recife, sabia? O Educa Recife foi pensado para você! Você e para os seus estudantes! Então, vamos lá agora abrir essa caixa aqui e descobrir o que é que tem aqui, tá certo? Professora Josiane, segura aqui o papo a nome que depois eu vou pegar, tá? Tá certo! Olha aqui! Tu quer abrir para ti? Uhum! Então, tu abre e puxa algo que tem aí, tá certo? Só puxa um! Olha aí! O que é que tem aí, Laís? Pois eu sou que nem cigarra! Pois eu sou que nem cigarra! É o primeiro verso do texto, da quadrinha? É? Não! Não! Ele tá onde? No primeiro? No segundo? No terceiro? Ou no quarto verso? No terceiro! No terceiro verso! Essa, Laís, arrasa, viu? Arrasa! Olha aí! Então, a gente já descobriu que ele tá no terceiro! Vou deixar aqui porque a gente vai puxar outros, né? Hum! E agora? Olha aí! Qual é o que tem aí? Pensando que eu não sabia! Pensando que eu não sabia! É o... É o primeiro? Segundo? Terceiro? Ou quarto verso? Segundo! Menina! Tá vendo, professora Josi? Então, o segundo vem antes ou depois desse daqui? Do terceiro? Antes! Antes! Então, bora ajeitar aqui? Olha aqui, ó! Antes, né? Olha, a gente tá organizando aqui! Já tem o segundo e o terceiro! Vamos ver agora outro? Hum! Qual será o que tem aí agora? Você me mandou cantar! Ah! Você me mandou cantar! Tá no primeiro verso? O segundo? O terceiro? Ou o quarto? Primeiro! Primeiro! Então, bota aí! Onde é que fica o primeiro? Essa Laís! É muito esperta, minha gente! Olha aí! Tá vendo? E aqui a gente tá escrevendo, né, professora Josi? Tá escrevendo! Mesmo sem usar o lápis! E a gente tá escrevendo o que a gente tá colocando, pensando e colocando no lugar certo! Vamos pegar outro? Hum! Não! Ah, esse não! Eita! Esse é depois! Canto sempre, todo dia! Todo dia! E agora? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto verso? Quarto! Quarto verso! Então, bora colocar lá! Primeiro, segundo, terceiro? Quarto! Quarto! Olha aí! Tá vendo, professora Josi? Ela arrasou na organização! Agora, vamos olhar aqui no slide, porque ele também tá desorganizado! Tá certo? Olha aí! Você me mandou cantar! Canto sempre, todo dia! Pois eu sou que nem cigarra! Pensando que eu não sabia! Tá certo? Não, né? O primeiro tá certo! Olha aí! Se tu organizou! Você me mandou cantar! Tá certo? Esse tá certo! Não é isso? E agora? Canto sempre, todo dia! Qual é? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Quarto! Quarto! Então, esse daqui era o quarto, não era isso? E, pois eu sou que nem cigarra! E agora? Tá certo? Primeiro, segundo, terceiro! Tá certo? Olha aí! Primeiro, segundo... Tá certo! Tá certo! Não tá? E o último? Pensando que eu não sabia! Tá certo? Não! Trocou, não foi? Segundo e o terceiro! Fez isso aqui, não foi? Esse daqui ficou aqui e esse aqui, não foi? E assim ficou trocada essa, né? Vamos ler aqui como foi que ficou! Você me mandou cantar, canto sempre, todo dia, pois eu sou que nem cigarra, pensando que não sabia! Essas duas frases, a gente viu que está no lugar errado! Vamos ajeitar! E nessas duas frases, tem palavrinhas que rimam, não tem? Quais são as palavrinhas que rimam aí? Vou repetir! E a professora Josi vai nos ajudar, não é professora? Ajuda! Porque palavras que rimam, mas tem o mesmo som final! Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia! Pois sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia! Hum, sabia! Rima com... Pensa assim, ó! Sabia! Vem! Todo dia! E aí? Sabia todo dia! 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 Né? Sabia dia! Olha aqui, ó! As palavras que rimam sempre vai ter o mesmo somzinho final! Sabia e dia! Tá certo? Agora, vou tirar aqui e a gente vai formar os nomes aqui! A primeira frasinha, eu vou deixar aqui para a gente procurar as letras, tá? Para a gente formar as palavras! Vamos lá? Procura aqui... Que letra é? Que palavra é essa? Sempre! Sempre está aqui! Você me mandou cantar? Não! Então, vamos botar aqui! Né? E aqui? Não tá aqui! Não tá aí! Que palavra é essa? Que! Que! E aqui? Tem a E? Não! Não! E aqui? Não! Que letra... Que palavra é essa? Nem! Nem! E agora? Você! Você! Você, tá? Tem! Você! Não é isso? E agora? Me tem! Me tem! Onde é que fica? Que? Tem? Não! Não! E aqui? E aqui? Não! Não tem! Não tem! E agora? Tem! Tem! Onde é que fica? Me mandou! Agora! Olhando essas três imagens aqui! Qual a imagem que tu vai colocar aqui para significar essa palavra aqui? Qual é a palavra que tem aqui? Cantar! Cantar! Essa? Essa daqui? Essa? Essa! Hum! Olha aí! Bota aqui! Tá vendo? Então, ó! Cantar! Muito bem! Olha aí, ó! Você me mandou cantar! Não foi isso? Vamos fazer a outra? Vou tirar aqui, professora Josi, esse verso, a gente vai deixar aqui. Você me mandou cantar! E agora? Pensando, né? Hum! Ui! Tá tudo caindo aqui! Só essas duas, professora Josi! Guarda essas aí! Olha aí! Você me mandou cantar! Quantas palavrinhas tem aqui? Vamos contar? Uma, duas, três! E aqui tem a imagem que significa cantar, não é isso? Vamos fazer esse aqui pensando que eu não sabia. Aí a gente já vai começar com a imagem. Qual a imagem aí que é pensando? Hum! Olha aí! Vamos colocar aqui, né? Pensando. Vamos procurar as palavrinhas. Que já tem por aqui, não tem? Olha aí! Qual é a que? Sabia tem! Ó! Sabia? Tu já achou sabia? Olha aí! Bota ele lá! Ui! E aí? Nessa daqui que a gente já olhou, tem mais? Ó! Que tem! Que! Olha! Pensando que! Que! E agora? Ainda tem essas palavrinhas aqui. Que de novo, olha aí! Que! Não! Não! Muito bem! Olha aí! Sabia! Menina! Essa menina é muito esperta, não é não? Olha aí! Vou guardar aqui, porque o tempo voa aqui! E vou pegar o papanome, tá certo? Hum! Porque a gente vai trocar agora, né? Observando aqui as imagens, a gente vai procurar o nome, na ajuda do papanome, pra escrever aí, tá certo? Tá aí! Olha aqui! Qual será o nome que vem aqui? Começa com a letra P. Hum! Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia! Pensando! Será que é o nome pensando? Vamos puxar! Quer puxar a letrinha, o nome? Hum! Depois do P vem o E? Vem! E um N? Será que é pensando mesmo? Hum! Tá aí, pensando! Tá! Vamos ler? Pensando! Ei! Pensando! Quantas vezes eu abro a boca pra dizer o nome pensando? Vamos lá comigo! Pensando! Ó, que bonitinho! Ela tá aqui! Pensando! Dó! Quantas vezes? Três! Três vezes! Eita! Que Laís é muito esperta! Professora, como é que é o nome da professora? Lúcia! Professora Lúcia! Parabéns pelo trabalho! Então, vamos tirar aí ele e colocar ele, o nome! Olha aí, tá vendo? Agora, vamos puxar o outro! Dá pra professora Josi! Toma, professora Josi! Vamos puxar o outro, tá? E agora? Tem dois pra confundir a cabeça da gente aqui, tá certo? Vou puxar! Será que é esse que vem mesmo? Ai, colou, foi! Olha aí, ó! Eita! Que o Papa Nome não quer soltar o nome, não! Olha aqui, ó! Será que é essa agora? C e aí? Será que é cantar? I, C e aí? Olha! Cigarra! Cigarra! Mas a cigarra, a gente não formou a palavra, né? Vamos pra aqui, pro último agora! Olha aqui, ó! Será que agora é cantar? Cantar! Can... Quer puxar? Cantar! Olha aí! Pronto! E substituiu! Tá vendo? Olhou a imagem, escreveu! Essa Laís é muito esperta! Agora, Laís! Chegou a hora, sabe de quê? Do desafio, da revisão, né? Que foi que a gente escrevemos uma quadrinha aqui, pensando nas palavras, não é isso? Olhamos o texto fatiado, né? Hoje a gente não usou alfabeto móvel, mas a gente cortou aqui as palavrinhas e escreveu! E pensamos até quantas sílabas tinha a palavrinha pensando, não foi? Agora, pare, pense, pegue o seu material para fazer o desafio de hoje! Qual será o desafio de hoje, professora Josi? Ó! Com a ajuda de um adulto, escreva um verso, apenas um verso de uma quadrinha! Aqui a gente escreveu dois, não foi? Olha aqui! Você me mandou cantar pensando que eu não sabia! A gente escreveu dois versos aqui! Ai, com a ajuda de um adulto aí em casa, você pode fazer isso, não pode? Tu vai fazer? Faz! Manda a foto que tu fizeste para a gente, tá certo? Eu vou ficando por aqui e digo, você arrasa! Laís, minha gente! Arrasou! Não foi, Laís! Tu gostar assim? Bate aqui! Vai mandar um abraço para alguém? Vai! Abraço para a minha professora! Professora Lúcia! Agora, gestão, escola, todo mundo da escola, do faxineiro, vocês arrasam! Até a gestão, vocês arrasam! Sem vocês, não existiria o Educa Recife! Vai se despedir, professora Josi! Tchau, crianças! Fiquem ligadinhos aí que tem aula da professora Cátia! Beijo no coração! Tchau! Cadê o coraçãozinho aqui? Olha aí! Eita! Ficou assim, escondidinho! Agora! Tchau! Tchau! Tchau!